Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 5 de março e eu gostaria de ler em provérbios, capítulo 17 e o verso 6. Os netos são coroa de honra para os idosos, os pais são o orgulho de seus filhos. Estamos então, neste final de semana, meditando sobre a importância da família e nós vimos então ontem como os filhos vão produzir ao redor da mesa, vão produzir na casa quando os pais temem ao Senhor. Segundo a Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 5, dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice, e sei que em você esta mesma fé continua firme. Paulo, então, na prisão, a última prisão de Paulo, depois de Timóteo, ele vai morrer, vai ser executado. E, então, escrevendo a Timóteo, ele vai falar uma coisa extremamente importante que vai nos ajudar nesta meditação de hoje em dia. A fé de Timóteo era a fé da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo. Olha a bênção atravessando as gerações. Timóteo é um jovem evangelista, é um missionário jovem que é também amigo de Paulo. A gente percebe, inclusive nesta carta, o grande amor e o afeto que Paulo tem por esse rapaz, que ele considera como filho. Interessante ver que esse homem que vai produzir frutos que vão permanecer para a eternidade é abençoado pela mãe e pela avó também. Três gerações de bênçãos aqui. A gente não sabe o que veio depois de Timóteo, não existe nenhum texto que fale sobre a família de Timóteo, mas a gente pode imaginar a bênção que vai continuar através da família de Timóteo. A avó, a mãe, o neto. Interessante isso aqui. Há uma bênção ou então uma maldição que pode percorrer gerações de uma mesma família. Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Se o coração dos pais não são reconciliados com os corações, se o coração do pai não é reconciliado com o coração do filho e vice-versa, haverá maldição. É o que esse texto de Malaquias está dizendo. É por isso que ele vai enviar o seu mensageiro. E a gente vai encontrar o cumprimento desse texto em Lucas capítulo 1, verso 17, com o nascimento de João Batista. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Quando há reconciliação na família, a benção. Do contrário, é a maldição. Será que você consegue constatar isso na sua família? Nos seus antepassados? Que tipo de herança você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? A benção de Deus ou a maldição que vem com o pecado? Pois o salário do pecado sempre será a morte. E pior do que a morte física é a segunda morte, a morte eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós.